Olá meninas, tudo bem? Ontem aconteceu o Oscar 2016 e muito foi comentado sobre a maquiagem das artistas, que estavam mais por uma maquiagem mais neutra, uma maquiagem mais iluminada. Como vocês sabem, eu adoro maquiagem mais nude, mais neutra, mais clean. E eu separo os produtos que eu mais uso assim no dia a dia e fiz uma maquiagem pra poder compartilhar com vocês, tanto no Instagram quanto Facebook e Snapchat. Só que eu coloquei cílios postiços. Normalmente quando eu faço esse tipo de maquiagem mais clean eu não uso cílios postiços. A minha intenção era só postar foto mesmo, compartilhar com vocês o produto mas eu recebi um retorno muito bacana de vocês e no Snapchat principalmente, que foi onde que eu mostrei mais sobre os produtos eu imaginei que ninguém fosse querer o vídeo porque eu estava falando sobre o produto. Fizeram pra fazer o vídeo postando, aplicando o resultado. Aqui que eu fiz tirei a maquiagem toda limpei meu rosto e vou fazê-la novamente aqui. Vocês vão ver pelo horário eu vou colocar o horário que eu tô aqui no mesmo dia. Enfim, faz parte eu fiquei muito feliz que vocês gostaram e eu adorei também poder compartilhar isso com vocês então, não vou usar muita edição aqui no vídeo porque eu pretendo publicar ainda hoje BB Cream da Latika, o meu tom é o Badge Médio e aqui vocês já vão conferir um pouco do resultado confesso pra vocês que eu tô adorando e eu não apliquei com o pincel eu apliquei com os dedos mesmo então a gente vai aplicar aqui vocês vão ver que ele tem uma cobertura muito boa vou dando uma batidinha assim e arrastando primeiro eu deposito e depois eu esfrego ele é bem cheirosinho gente, ele tem um cheiro muito agradável né? Vocês viram que eu não usei Prime só BB Cream mesmo a primeira parte já foi e gente, ultimamente nos meus últimos vídeos eu tô reparando que tá dando uma certa diferença do meu rosto pro colo, pro pescoço aqui mas como vocês sabem nesse carnaval, nesse verão, nesses feriados aqui eu peguei sol então assim, e no corpo alguns momentos eu esqueci de passar o protetor então vai dar uma certa diferença o próximo passo agora é o bronze o bronze eu adoro 4 em 1 e apliquei com esse pincel aqui, gente da Macrylan tô apaixonada esse aqui é da minha irmã eu preciso encontrar, gente onde vende pra poder comprar então, usei bastante contorno ó o bom que ele tem esse cortezinho aqui ele entra perfeitamente vou usar esse espelhinho aqui e eu usei a mescla dos 4 tons, tá? e aproveitar que ele tem esse corte pra dizer aqui no nariz também o próprio bronze ainda eu vou pegar esse pincelzinho cortadinho aqui, ó só pra dar uma leve destacada na sobrancelha porque aplicando o BB Cream acaba deixando mais clarinho o blush eu vou usar esse aqui que é Hot Mama que ele também é iluminador blush, sombra, tudo então como a pele é bem clean, iluminada eu acho que ele combina então só um sorrisinho suave e vamos puxando bem aqui pra cima pra deixar bem iluminado se vocês não tiverem um blush iluminador só aplicar o blush opaco que vocês tenham e o iluminador por cima agora o corretivo eu vou usar esse corretivo aqui, ó Dermacolor da Criolan não reparem das minhas unhas porque eu não ia gravar esse vídeo então eu não preparei minhas unhas estão de qualquer jeito então eu vou aplicar, ó só na pálpebra móvel mas é só pra amenizar esse tom aqui mais escuro na foto eu falei com vocês que eu não apliquei vou subir um pouquinho aqui, ó não sei se ele eu não apliquei aqui na olheira mas aqui no vídeo eu vou aplicar um pouquinho porque em vídeo, gente, pede em vídeo tudo fica muito mais evidente foto também mas em gravação principalmente à noite tudo pior olha a diferença melhorou agora eu vou pegar o lápis esse aqui é da Colortrend da Avon delineado com o lápis mesmo e só puxando assim, ó aplicando como se estivesse esfumando o lápis rente à raiz dos cílios então é um delineado simples não é pra puxar nada é só pra ele destacar mais os olhos então eu vou aplicar só nesse aqui e depois vocês vão ver a diferença no outro você tem a opção de não fazer mas eu acho que fica melhorzinho ele dá uma vida, né? dá um pouco dá um ar mais divido assim no olhar então agora eu vou terminar do outro a máscara de cílios que eu vou usar é essa divina da Candice Berenice que ela dá um belo destaque nos cílios então eu aplico bastante ai gente, carimbou o lápis aqui o ruim de ter palpebra gordinha é isso vou dar o espelho aqui fica mais próximo então antes de aplicar os cílios postiços a gente aplica bastante máscara vocês estão vendo meus negócios aqui de passar roupa, né? agora eu vou aplicar os cílios postiços deixa eu tampar esse negócio a parte é totalmente opcional mas como é que deixar essa maquiagem iluminada neutra, simples porém com esse destaque nos cílios postiços então eu optei em usar mas isso vai de cada uma também se você tem os cílios um pouco mais ralinho você quer deixar mais destacado que eu acho que seja postiço em uma maquiagem qualquer maquiagem eu acho que ele deixa muito destaque até pra maquiagem neutra acho que fica bacana dependendo também da ocasião tem ocasião que não pede, não precisa mas se você fosse usar maquiagem só com a máscara de cílios eu acho que já estava bom vou aplicar mais que isso olha como destaca mais essa aqui está com esse aqui está com cílios e esse sem cílios postiços mais evidente assim mais destacado enquanto a cola seca a gente vai finalizar com a máscara de cílios embaixo vocês viram que eu não apliquei lápis nem sombra embaixo só corretivo mesmo e máscara agora o batom eu vou usar um cobrezinho não é se chega a ser um cobre é um coralzinho meio nude da Clinique esse aqui de perto de perto ele fica bem escuro mas ele não é tão escuro assim ele é mais para o marrom hidratante então eu vou aplicar só ele o tipo de batom fica bem apagadinho com qualquer tipo de maquiagem porque eles são um pouco hidratantes eles até aparecem mas fica com esse brilhozinho e é mais difícil eu acho que é mais difícil de aplicar de ficar destacado nos lábios por ele ter esse brilho então o que eu fiz eu peguei um pincel de corretivo e o corretivo que eu estava usando e desenhei fiz aquela correção que a gente faz quando aplica batom mate que a gente limpa então eu fui desenhando os lábios como se fosse fazendo uma correção dessa forma o batom vai ficar mais sentadinho nos lábios vai ficar mais desenhado vai ficar mais bonito e vai durar por mais tempo porque essas beiradinhas aqui vão segurar o batom então ó só você fazendo reparo de onde você quer apagar ou retocar e uma coisa que eu não usei no tutorial que eu compartilhei nas redes sociais que eu vou usar aqui que é iluminador deixar a maquiagem mais iluminada do que ela já tem aqui aqui no tubo do nariz aqui então meninos esse foi o tutorial de uma maquiagem mais clean mais neutra iluminada e espero muito que vocês tenham gostado como eu falei com vocês a maquiagem é super fácil de fazer com destaque nos seus postiços porque geralmente eu mostro pra vocês uma maquiagem mais neutra básica sem seus postiços só máscara então fiz essa minha versão básica que vocês sabem que eu adoro e fiquei muito feliz em saber que vocês gostaram e pediram pra reproduzir aqui em vídeo pra ver o passo a passo e sobre a resenha do BB Cream essa semana sem falta eu posto aqui pra vocês com mais detalhes do que eu tô achando então essa maquiagem é meio que uma prévia desse BB Cream pra que vocês possam ver o resultado eu particularmente estou adorando ele é muito bom como vocês podem ver a cobertura é ótima então foi isso espero muito que vocês tenham gostado e não se esqueça que a lista dos produtos vai estar lá no tour da beleza um beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau, tchau